Gente, como tu mesmo já falou, como eu mesmo já falei, é uma banda que tá sempre mudando e o nosso estilo agora mudou bastante, tá bem mais rock, até algumas coisas de rev também, mas hard rock, então o pessoal que nos conhecia por antes, já hoje vai descobrir que não é bem mais como era antes, que se prepare pra isso, que se prepare pra saber que a gente é uma banda que nunca vai estagnar, vai tá sempre mudando e que nós somos vagabundos mesmo e quem quiser, com a marca reclama, quem quiser bater na gente, que venha bater, que a gente é forte pra segurar qualquer coisa. Música 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 Música